E agora temos aqui o Pico Gaspar, 597m, fizemos aqui outras caminhadas e onde vai começar por esta é subir até ali em cima, o Pico Gaspar, cheio de calor, vim agora de outra caminhada, vamos fazer esta caminhada, é só meio quilometro, vejo outras caminhadas que eu já fiz aqui nos Açores, mas está agora sem para subir, tenho que falar ali com uma senhora inglesa que disse que era bonito, que valia a pena, mas estava-me te vendo, vamos ver como é que está o caminho, e vamos continuar, este é o nosso terceiro dia, chegámos no domingo, à tarde, aqui aos Açores, fizemos muitas filmagens, e vamos continuar a filmar, não é? Podem ver tudo aqui na descrição, na playlist, vai ser para subir, bel step, não é? Vamos estar ali para vamos educar, então, vamos lá continuar, já fomos também, já fui dar um mergulhozinho, estamos em Desempo, fui dar um mergulho, isto aqui, é bela, é bom, para quem mais se desbanha, está aqui muita gordura acumulada, mas estamos com a casa na hora, já é perto de meio-dia, aqui nos Açores, é menos uma hora que no continente, os mistérios negros, é aquele que está ali à frente, estão a ver, este meu vídeo, daquela parte, poderão ver, está um link na descrição, está uma playlist, pode seguir, agora tem aqui os bofos, e se tivesse aqui mais tempo, se tivesse aqui magrinho, é com o caneco, se tivesse aqui mais tempo, se tivesse aqui mais tempo, é um cinto de tal, o telemóvel e as baterias, aqui deste lado, o que está mais acima é banhas, é gordura, é gordura, não é este o caso, é gordura nenhuma, é a mesma gordura bruta, com o caneco, aqui tem tempo de fazer, meio que gronto, só subir, só subir, também está, a batida vai ser mais fácil, com o caneco, devo chegar lá, devo chegar lá, com a luga de fora, com os bofos de fora, costumam dizer, aqui é baixo, aos graus, mais um para a gente venha, contemplar os mistérios negros, já fiz aquela caminhada, começámos ali, a gruta do natal fica daquele lado, ainda é por aquele lado, vim-se daqui, agora vim aqui, este, este do carro, fazer, ver este pico, vamos dizer assim, amanhã não te mexe essa cana, é capaz, depois disto, vou apanhar, vou almoçar, vejam, os vídeos no meio dos almoços que fizemos, vou almoçar, vejam, os vídeos no meio dos almoços que fizemos, não, é que isto é mais difícil, é que isto é mais difícil que estou a falar, e a gravar, não, ai, cancela, isto é uma cancelazinha, não sei para que isto serve, mas, vou passar aqui, cancela, estou a ver, uma paisagem bonita, uma paisagem muito bonita, mais l'emaleia à frente, vou passar o resto dos sapatos, mas também, estou de lado, vou passar por onde, ah, meus belos sapatos, uuuh, olha lá, mal pressa, já senti uma cratera, a parte envolvente, essa é uma craterazinha, uma cratera, continuando, deve ser por aqui, vai, isto agora, está aperta, a coisa está apertada, a coisa está apertada, faz tudinho para logo, faz tudinho, mais uma subida, mas não tem indicação nenhuma, espero que seja por aqui, não está, a máquina está suja, não, por enquanto ainda não está com água, estou aqui, estou sentindo despegadas, agora sempre aqui, vai, pequeno outro, uuuh, já está escorrendo, só com o apoio de uma mão, vai ser mais complicado, já tive de deixar o casaco, lá em baixo já estava suando por todo lado, esta é a minha segunda caminhada, não é a primeira, não é a primeira, olha, vindo pessoas aqui a lado, é para ali, vamos lá a ver, lá estamos, a caminho, vai abaixo atrás, para lá, para o outro lado, agora estamos no caminho certo, vai partir por aqui, vai assumir, Mais tarde... Não falta muito? Não, não... Essa é a parte das worstas. É a parte das worstas? Sim, acho que... Sim, acho que... A parte dos worstas... Essa é a parte da divisão? A parte dos worstas... A parte dos worstas... A parte dos worstas... Essa é a parte dos worstas... Ok, vamos ver... Se você quiser, eu posso... Ok... Obrigado... Obrigado... Uff... 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 Está muito difícil... Parece... Mais tarde do caminho... Parece um português... Então, estou jogando só demais... É... Este... Devia ser... O massacre do Pablo Almas... Uff... Agora já escorrega... Uff... As duas caminhadas de seguida... É a obra... Fazendo uma caminhada de... Cinco quilômetros... Ali... Atrás... 2 horas e meia... Quase... Agora... Estar com mais uma... Olha... Vou para cima... Olha a vista... Uff... Uff... Graças... Sou eu... Sou eu... Sou eu... Estou realmente nestas... Nem... Ah... O pessoal está aí em casa... Não sei... Telemóvel... Vai vir aqui um nage a sofrer... Uff... Pegou a 10... Arco o caneco... Estava aqui... Imbixo bem bem... Uou... Fazer aqui uma... Panorâmica... Para verem... O que o senhor sofre... Para entretenimento... E a listrada... Estava assim que está... Estava sententoso... Estava sententoso... Está a gravar... Está a gravar... Está a gravar... Está a gravar... Quio... Toda a minha aventura... Entregaste tanto... Peixão não falta muito... Não é? Uff... Uff... Foi... Este cansa... Uff... Uff... Mas... Tem que ser... Tem que ser... Tem que ser... Com muita força... Não é? Como dizem... Opa... É lá... Ah... Não vou... Um chapéu... Tem que ser o chapéu... Ao contrário... É negócio das alturas... Não é? Mas... Não é aquela estrada ali... As vacuinhas ali em baixo... Estão a ver? Isto aqui parece que as propícias... Não é? É... Tem vertigens... Mas é embarrar a máquina... Eu não quero... Perder a máquina... Porque está-se aqui tudo novo... Bom... Vamos lá ver... Se consigo... Não é? 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 Ai... 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 Já está... Já está... E agora vamos... Fazer de ratos... Epá... Isto agora está aqui apertado... Isto aqui tem que amagrecer... Vê se não arras logo a blusa toda... Caraca... Já vai o joelho ao chão... Já vai tudo para o lado... Olha... Vamos que abaixar... E... Onis... Fua... Ai... Eu não consigo ver nada... Eu tenho que adiar do sol... Solta o daquele lado... Ah... Vai para cima... Já vou de gata... Já vou de toda maneira... Ui... Ai... Não consigo ver nada... Deve ser para ali... Deve ser para ali... Deve ser para ali talvez... Ai... Uuuu... Uuuu... Deve ser para aqui... Será que está gravando... Está? Todo este sofrimento... Uuuu... 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 Vamos lá... Uuuu... 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 Eu acho que é aqui... O... Na coisa, na meta final, a gente tem que deixar para baixo, né, essa partilha. Preciso de um pimentão. Acho que aqui é o máximo, a possibilidade de mais acima. Para quem quiser o que queira, já, um pouquinho de fogo. Pode andar por ali, então vem fora isso. Vamos lá, vai, vai, vai. Não consigo subir por aqui, vou tentar subir por aqui. Acho que está escorrega, né, não vou para ali. Não vale a pena. Só mais gente dentro. Vou subir aqui a máquina. Faz aqui uma pandêmica para vocês que estão aí em casa verem. Acho que é melhor ir para ali. Ali é a subir do outro lado daí, se calhar. Ah, talvez não, deixa lá ver. Deixa lá ver se consegue subir. Há uma coisa melhor dali. Não, nem por isso. Nem por isso. Não se consegue ver muito melhor. Então, chegamos por aqui. Está aqui uma panorâmica. Espero que tenha agradado o vídeo. Agora vamos fazer parte a descer. Já não nos vou mostrar. Mas, continuem a ver os vídeos dos ações, outras caminhadas. Este é o pico que lhes disse. Acho que é sempre o nome. Está no YouTube da descrição. Embaixo na descrição. Estão outros vídeos que eu fiz. Beijo-nos. Um beijar a todos. Obrigado e sejam felizes. Se eu conseguir sobreviver, este vídeo será postado online. Ah, beija. Saúde para todos. Sejam felizes. A Lúcia sempre teve o sonho de visitar os ações. Ao fim de 51 anos, esse sonho foi realizado. Estas são as filmagens da visita de 6 dias aos principais pontos de interesse da Ilha Terceira. Tchau, tchau.